Em ti me encanto, sagrado manto, Luz, vocês! És a nação, a filial do carnaval, Pintei meu coração De verde, amarelo, azul e branco, Em ti me encanto, sagrado manto Meu sangue é peruxiano, peruxi guerreira Vou contigo onde for, sou meu, sou vencedor Você é minha bandeira Meu sangue é peruxiano, peruxi guerreira Vou contigo onde for, sou meu, sou vencedor Você é minha bandeira Luz da minha vida Luz da minha vida És a nação, a filial do carnaval, Pintei meu coração De verde, amarelo, azul e branco, Em ti me encanto, sagrado manto Meu sangue é peruxiano, peruxi guerreira Vou contigo onde for, sou meu, sou vencedor Você é minha bandeira Você é minha bandeira Meu sangue é peruxiano, peruxi guerreira Ganha pelo gelo do carnaval, 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 gelo do carnaval E se você goste de como o caminho Vem, é minha bandeira Se você goste de como o webs aparecer O meu sangue é peru Criatória Eότε quand você goste de como o magar O meu sangue é peru Obrigado.